Estamos de volta com o Tudo de Bom e olha só, se você quiser, você pode acompanhar os bastidores nas nossas redes sociais. Lá a gente tem conteúdo exclusivo, curiosidades e muito mais. Tudo que a gente apronta antes de chegar aqui na TV, você vê lá nas redes sociais. Então acesse nosso Instagram que é o arroba tudo de bom, underline a L. Deixa lá sua sugestão de assunto também, certo? Quem sabe você não aparece por aqui, senta no nosso sofá, vem experimentar a comidinha do dia. Hum, bom, né? Demais. E também siga o Instagram da TV Ponta Verde, que é o arroba TV Ponta Verde Oficial. Beleza? Lembrando que estamos também ao vivo aqui na live pelo Facebook da TV Ponta Verde. Gente, olha só, toda a atenção agora dos pais, né? Pois eles que vão identificar isso. Vamos falar sobre a dislexia, que é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade da leitura, né? De aprender. É algo comum, atinge cerca de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil. E quem vai tratar desse tema, desse assunto com a gente é Liesse Pinheiro, que é psicólogo. Vai nos esclarecer aí algumas questões sobre esse tema. Liesse, vamos nos aprofundar mais, né? Para quem está em casa, nunca ouviu falar nessa palavra dislexia, né? Existe apenas um tipo que realmente caracteriza a dislexia. Olha só, Monique, dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Crianças que têm dificuldade na leitura e na escrita. Então, o que você tem aí? Você tem uma criança que na idade pré-escolar, quando está chegando aos 5 anos, quando ela começa o processo de alfabetização, ela não consegue aprender a ler, ela não consegue somar as sílabas, ela não consegue decodificar as palavras. Consequentemente, ela vai ter problemas no decorrer. E é um transtorno. Ele é, posso dizer que ela é crônico, ou seja, ele vai para a vida toda. Ele não é uma doença, ele é um transtorno, é um distúrbio. Mas a criança pode sim aprender a ler, mas com muita dificuldade, é isso? Muita dificuldade. Então, imagine assim, se ela vai ter a palavra TV Pajussara. TV Ponta Verde, vamos contar. TV... Ponta Verde. O que ela vai ler? Ela vai ler Ponta Verde, uma criança normal. Mas quando você vai com dislexo, por exemplo, você vai ter ele falando o seguinte, Ponte, Ponte, ele não consegue articular a leitura. Ora, isso não é, na realidade, algo comum para uma criança. O que vai acontecer? Ela consegue, no decorrer da sua evolução, aprender, mas com muita dificuldade. Chegando até a fase adulta. Olha que coisa absurda nós enfrentamos. Cerca de 17% da população mundial tem dislexia. A maioria não sabe o que tem. Não sabe. Uma criança que ela entra na idade escolar, ela consegue o quê? Ela consegue ler, aprender seus 5, 6 anos. Um dislexo, ele vai ter 10 vezes mais dificuldade para... Absorver as informações. Absorver, ler e escrever. Porque com 6 anos a criança já está lendo. Né, a maioria delas, né, na alfabetização. Ela deveria estar lendo. Deveria estar. E quem tem a dislexia, não. Não. Agora, Monique, é importante o seguinte. Separar, né, distúrbio da aprendizagem como dislexia de um problema pedagógico da própria escola. Não é toda... Para não confundir. Por isso que eu já te pergunto. Como diagnosticar? Tem algum exame ou não? Algum exame que possa fazer algum teste para ver se realmente é a dislexia ou é uma falta de atenção? Não é isso? Ok. Olha só, Monique. Imagine o seguinte. Se eu estou falando que é um problema neurológico, existe uma diferença entre a parte esquerda e direito do cérebro. Que é a leitura escrita? A área da parte esquerda é a responsável. Ou seja, um dislexo, ele deveria, na realidade, ter uma anatomia cerebral muito semelhante. Ou seja, o lado esquerdo parece que o lado esquerdo. O mesmo tamanho, funções equivalentes no sentido de determinadas atividades que ela vai fazer no dia a dia. No entanto, qual é o grande problema? É que, para a leitura escrita na criança dislexa, a parte esquerda responsável pela leitura, ela não funciona adequadamente. Ou seja, parte dessas funções são tomadas por outras regiões do cérebro. Olha só, inclusive anatomicamente, o dislexo tem a parte esquerda menor. Isso é visto em exames? É visto em exames. Mas qual é o problema? Não tem como a gente fazer uma tomografia ou um escaneamento de 7 bilhões de pessoas, que é a população mundial. Então, o nosso diagnóstico, ele é observacional, ele é comportamental. É isso que os pais precisam saber. Crianças com 5, 6 anos já devem começar a adquirir o processo de leitura escrita. O dislexo tem dificuldade. Isso vai ter consequências. Por quê? Porque você vai ter adultos que não sabem que são dislexos. Agora, são pessoas extremamente inteligentes. Só tem esse problema da leitura, da associação, da expressão. Tratamento, existe o tratamento? Existe o tratamento, que é extremamente simples. Desde o diagnóstico, até a criança brincando em casa, o pai pode perceber. Ela não consegue, na realidade, associar as sílabas adequadamente, casa. Então, ela não consegue juntar o K e S-A. Sim. Olha só. Então, qual é o tratamento? O tratamento, na realidade, é um método que nós chamamos de método fônico. O que é o método fônico? O método fônico é que ela consegue associar as sílabas ao som. K. Casa. Então, ela vai o quê? Ela vai ser treinada a partir do método para desenvolver. É superável. Não tem cura. Mas é superável. É superável. E como você falou, existem adultos que têm, são extremamente inteligentes, mas não sabem que têm a dislexia, né? Ou seja, gente, isso não tem nada a ver com inteligência, né? As coisas são, né, não é, Silvio? São fatos distintos. Isso. Não tem a ver com inteligência. Não há comprometimento. Não é uma deficiência. É, na realidade, uma incapacidade apenas para a leitura escrita, certo? Jóia. E também, do outro lado, você tem a descalculia, que é para problemas matemáticos, operações matemáticas. Essas são as duas questões. Obrigada pelas informações. Viu? Muitas esclarecedoras para quem está em casa, principalmente os pais e professores, né? Ficarem atentos. Muitas esclarecedoras para quem está em casa, principalmente os pais e professores. Muitas esclarecedoras para quem está em casa, principalmente os pais e professores. Muitas esclarecedoras para quem está em casa, principalmente os pais e professores. Muitas esclarecedoras para quem está em casa, principalmente os pais e professores. Muitas esclarecedoras para quem está em casa, principalmente os pais e professores.